Alô você que acompanha meu trabalho, alô grande Márcio de Igarapava, São Paulo, segue aqui seu banjão Esse aqui tá com verniz brilho esse aqui, até pra você pintar o cabelo aí Beleza rapaziada que acompanha meu trabalho, Emerson Brasamismo, que sua emoção em primeiro lugar me chama no whatsapp aí 1194-7282-488, enviamos para todo o Brasil, se liga no som Som legal do banjo aí Quer aprender a fazer essas repicadas aí? Tenho nas minhas videoaulas, beleza? Mais de 400 videoaulas, você que tá aprendendo cavaquinho, aprendendo banjo Beleza? Vou ensinar os macetes pra você tá repicando aí, beleza? Na roda de samba Então gostou do vídeo, ó, me chame, sua capa já tá aqui atrás, deixa eu pegar ela aqui, ó Beleza, beleza? E amanhã provavelmente estaremos enviando seu pedido, valeu, valeu galera, compartilha aí